Meus amigos santos de Deus, quero deixar mais uma palavra para a nossa meditação nesta manhã que se encontra em Hebreus capítulo 2, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz assim Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum venhamos se dizia a Deus. Bom dia a todos!